Aqui no Brasil, a Petrobras reduziu em 30 centavos o preço do óleo diesel repassado às distribuidoras de combustíveis. Os detalhes com o repórter Maurício de Almeida. Já está valendo a partir de hoje o novo preço do litro do diesel nas refinarias da Petrobras. A companhia anunciou uma redução de 5,78%. Com isso, o preço do litro do diesel passou de R$ 5,19 para R$ 4,89, uma queda de 30 centavos. No mês passado, a Petrobras já tinha reduzido o diesel em 0,22 centavos. De acordo com a companhia, essas reduções foram possíveis devido à desvalorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Em relação à gasolina, a Petrobras não anunciou nenhuma alteração.